No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartório e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. O nosso convidado de hoje é o Ministro do Turismo, Vinícius Lages. Bom dia, Ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia, bom dia, ouvintes, bom dia, telespectadores. A pauta do programa de hoje é o turismo na Copa e o legado para o país. O Ministro Vinícius Lages está pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E quem começa com a gente, Ministro, é Marina Teixeira, da Rádio Educadora 107,5 FM de Salvador, Bahia. Olá, Marina, muito bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro, bom dia, ouvintes. Salvador já tem uma tradição como cidade turística, a gente sabe, mas para a Copa a estrutura para receber esses turistas é diferente. Houve algum pedido por parte do Ministério, alguma sugestão de possíveis melhorias ou ampliações em relação à cidade para receber esses turistas durante a Copa? Bom dia, Marina, bom dia, ouvintes da Bahia e de outros estados que nos assistem a esse momento. A Bahia e particularmente Salvador é uma cidade preparada para eventos de grande envergadura como uma Copa do Mundo. O Carnaval de Salvador, diversos eventos, mesmo em cidades menores, durante agora a época junina, um Bavi, um clássico Bahia-Vitória, movimenta milhares e milhares de torcedores e o próprio Carnaval de Salvador movimenta muito mais do que vocês vão receber aí durante a Copa. A Copa, evidentemente, é um evento especial porque envolve um fluxo de turistas que talvez durante o Carnaval não venha nesse número. Mas, do ponto de vista da logística, do ponto de vista das medidas que precisam ser tomadas de segurança, do ponto de vista da própria oferta turística, Salvador já estava preparado e continua se preparando não apenas para a Copa, mas para outras oportunidades como essa daqui para frente. Então, eu diria, o que nós fizemos, o Ministério do Turismo junto com a Secretaria de Turismo do Estado, do município, mas também no entorno, porque a Copa, o turismo na Copa, ele não se dá somente nas cidades-sedes, ele também acontece no entorno e nos destinos turísticos que a Bahia ou outro estado tem. Para dar um exemplo, na Copa das Confederações, 138 cidades foram visitadas, por além das seis que fizeram parte dos jogos da Copa das Confederações. Portanto, a Chapada Diamantina, mesmo Ilhéus, Itabuna, Costa, Porto Seguro e outras cidades vão poder também serem visitadas pelos turistas. O que é que nós fizemos? Um programa de qualificação de mão de obra, através do Planatec e Copa, uma ação de sinalização e de preparação da sinalização turística, a infraestrutura também do ponto de vista de mobilidade. Então, foram investimentos, um conjunto de investimentos, além da própria reconstrução do Estado da Fonte Nova e das melhorias do ponto de vista de logística e infraestrutura e do aeroporto. Então, é um conjunto de iniciativas que se agregam a um destino turístico, um dos melhores destinos turísticos, um dos mais visitados destinos turísticos brasileiros. A Bahia já investe em turismo há bastante tempo, tem talvez uma das ações mais estruturadas e de longo prazo de todo o país, desde os tempos das séries do início de uma ação da Bahia à toa. Portanto, o Salvador está preparado, assim como a Bahia está preparada para esse grande evento. Marina Teixeira, da Rádio Educadora FM de Salvador, Bahia, você tem outra pergunta? Sim, sim, eu tenho uma pergunta mais numérica. Exatamente, quanto foi investido aqui em Salvador, especificamente para a Copa do Mundo? Bom, dados específicos de cada uma das obras e das ações de capacitação, eu não teria detalhado aqui. Eu teria que lhe enviar mais adiante. Mas, eu diria, por exemplo, do ponto de vista global, o que o Ministério do Turismo investiu em infraestrutura, foram investidos 160 milhões em 39 obras de acessibilidade, incluindo sinalização, centros de atendimento ao turista, dentro dessa matriz de responsabilidade da Copa. Em obras de infraestrutura turística na Bahia, nos últimos 10 anos, aí é importante colocar esse estoque também, para não imaginar, não, foi só para a Copa. Ao longo desses anos, nós investimos 443 milhões em 639 obras de infraestrutura turística na Bahia. Vocês vão inaugurar, a Prefeitura de Salvador vai inaugurar agora, proximamente, esse trabalho de requalificação da Orla da Barra, nós vamos estar avançando na requalificação também da Orla de Salvador. Então, tem um conjunto de obras importantes que foram objeto desse planejamento da infraestrutura turística brasileira. Alguns foram especificamente voltados para a Copa, como programas de capacitação, por exemplo. Aí na Bahia, no Pronatec, nós tivemos 11.875 profissionais matriculados nos 52 cursos no Pronatec Turismo. Então, cada uma dessas obras, eu poderia lhes repassar posteriormente os dados de cada uma delas, como essa da requalificação da Barra, como eu mencionei. Obrigada, Marina Teixeira, da Rádio Educadora, 107,5 FM, de Salvador, na Bahia, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. Ministro Vinícius Lages, vamos agora, São Paulo, conversar com a Rádio Bandeirantes de São Paulo. William Cury, bom dia. Oi, Kátia, bom dia. Bom dia, Ministro Vinícius. Ministro, dos turistas que devem vir ao Brasil para o período agora da Copa do Mundo, parte, claro, já viria numa época normal desse ano, mas uma grande parte vem para a Copa. Com os investimentos feitos no setor do turismo, o governo espera que, passado o período desse evento, o número médio de turistas aumentem por causa do investimento que foi feito no setor? Obrigado, William. Sem dúvidas, o que nós estamos esperando agora para a Copa, na verdade, não é um incremento, nesse momento dos próximos 35 dias, 45 dias, não é um aumento substantivo do número de turistas que já vem para o Brasil. O Brasil recebe 6 milhões de turistas anualmente, portanto, uma média de 500 mil turistas mês. E nesse próximo mês, a partir da próxima semana, até meados de julho, nós vamos estar aproximadamente recebendo 600 mil. Temos aí indicativos que podemos até ter mais, porque cerca de 500 mil torcedores de outros países, de 186 países, já adquiriram ingressos. Como na média das últimas Copas na África do Sul da Alemanha, pelo menos uns 30% vieram acompanhando esses turistas e os outros que viriam para o Brasil, independente da Copa, nós podemos ter até um número que ultrapasse esses 600 mil. O que é que acontece? Esse período é um período de uma grande exposição do país na mídia internacional. Calcula-se que, estima-se que 3,6 bilhões de telespectadores estarão assistindo os jogos em um determinado momento de cada jogo. Então, você tem aí um acumulado de cerca de 30 bilhões de torcedores durante esse mês. E os países como a África do Sul, a Alemanha, outros que já realizaram, se beneficiaram muito dessa exposição, das suas atrações, da celebração que nós vamos ter aqui. O que se ganha é no ano seguinte e nos anos posteriores, o que vai depender de investimentos em promoção e sustentação dessa estratégia. Nós vamos ter torcedores aqui em números consideráveis da Austrália, dos Estados Unidos, do México, e são mercados que interessam ao Brasil de manter uma ação de promoção permanente. Em alguns, na África do Sul, você teve um incremento no ano seguinte de 6%. Em Londres, você teve um aumento no ano subsequente de 10%. Você tinha em 2012 cerca de 30 milhões de pessoas visitando Londres e já no ano seguinte você teve 33 milhões. É possível que a gente consiga ter um incremento de 10%, também de entre 5% a 10%, que é a média dos últimos grandes eventos em países que receberam Copa. Mas, como eu tinha mencionado, depende de uma estratégia articulada com esses mercados. O Brasil precisa ter uma taxa de investimento na promoção, integrada no esforço Embratu, Apex, governo brasileiro como um todo. Quando você exporta e promove café, promove avião, promove alimentos no mundo e manufaturados, você promove também o Brasil. Então, nós queremos integrar o turismo nessa cesta de produtos que são parte da estratégia de promoção do Brasil. Então, eu espero, respondendo as suas perguntas, também que a média do que ocorre em outros países aconteça também no Brasil e a gente possa ter, pelo menos, entre 300 a 500 mil turistas a mais a partir do ano que vem. William Cury, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Você tem outra pergunta? Tenho sim. Lá atrás, quando o Brasil foi escolhido como a sede da Copa do Mundo, um planejamento de ações foi feito. Ministro, o que estava planejado, que era importante, que o governo não conseguiu fazer para a Copa nesse setor? Olha, eu creio que para o turismo, o conjunto das iniciativas que estavam planejadas foram implementadas. Nós temos algumas obras ainda não iniciadas ou em conclusão, obras de acessibilidade, propriamente de mobilidade que se esperava poder estar pronta, mas que não eram necessariamente para a Copa, investimos para melhorar a infraestrutura do Brasil. Aeroportos que ainda vão estar prontos, claro, a grande maioria tem já uma conclusão prevista daquilo que é necessário para o fluxo turístico do Brasil e de fora. As sinalizações em algumas cidades ainda estão em fase de conclusão, mas nós já tínhamos um estoque de sinalização turística na maioria dessas cidades. O Ministério do Turismo já vinha investindo ao longo desses anos. de maneira que, tanto obras de mobilidade, de infraestrutura, os estádios, propriamente, que são o grande motivo da realização do evento, como, por exemplo, a rede hoteleira, se expandiu substantivamente ao longo desse período de preparação. Negócios foram preparados. O Sol Sebrae capacitou 15 mil pequenos negócios para a Copa. Nós temos um conjunto grande, o Sistema S qualificou também um conjunto grande de profissionais, tanto na qualificação profissional, na sinalização turística, na ampliação dos centros de atendimento ao turístico e dos turistas, inclusive do atendimento móvel, dos centros de informação turística móvel. Podemos considerar que está em condições de oferecer ao turista brasileiro e ao turista internacional a experiência turística que todos esperam nesse país. É importante mencionar que nós já tínhamos, mesmo quando tínhamos uma infraestrutura ainda além, aquém da que temos hoje, uma aprovação muito grande dos turistas que nos visitam. Na média, na pesquisa que nós temos de 10 anos, 97% dos turistas que visitam o Brasil de fora aprovam essa experiência e indicam que têm interesse de voltar ao Brasil. Se nós tínhamos isso já na média de 10 anos atrás, hoje, com melhores aeroportos, melhores hotéis, melhores bares e restaurantes, melhor infraestrutura, nós temos condições ainda maiores de poder oferecer uma experiência turística inesquecível a quem vai nos visitar. Obrigada, William Cury, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro Vinícius Lages, vamos agora a Minas Gerais, conversar com Kátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte. Olá, Kátia, bom dia. Bom dia, Kátia Sartório, bom dia, doutor Vinícius, é um grande prazer participar novamente com vocês de mais um evento importante como essa transmissão. Bem, ministro, Belo Horizonte pretende deter o título de Capital do Turismo e Negócio, porém está perdendo alguns eventos devido aos custos aqui de tributos e de áreas de estacionamento. Sabemos também que o governo federal investiu nessas obras da Copa, para a nossa Copa na próxima semana, quase 700 milhões de reais em infraestrutura. Na sua opinião, o que precisa ser feito para recebermos o turista de uma forma, obviamente, amigável, mas um custo menor para esse turista? Obrigado pela pergunta, Kátia. Um prazer falar contigo, ouvintes aí de Belo Horizonte, de Minas Gerais e dos demais que nos escutam. Você tocou num ponto fundamental, que é efetivamente os investimentos, o retorno desses investimentos e os impactos que isso pode ter sobre o custo da experiência turística. Você mencionou aí a Belo Horizonte como uma sede de turismo de negócios. Efetivamente, essa é uma área que o Brasil cresceu muito ao longo da última década. O Ministério do Turismo foi criado em 2003 pelo mineiro, competente mineiro, o ministro Walfred dos Mares Guia. E nessa década que completou agora, em 2013, nós tivemos o Brasil atingindo aí a nona posição do ponto de vista de atração de eventos de negócios internacionais. Também realizamos muitos eventos de negócios nacionais. Eventos que são congressos, encontros técnicos, rodadas de negócios, diversos eventos. Então, nós já temos 315 eventos internacionais de negócios e, sem dúvida, Belo Horizonte é uma das capitais, uma das cidades que tem condições de oferecer essa experiência de hospitalidade para o turismo de negócios, como tantas outras cidades brasileiras e cidades do mundo. Mas você tocou no ponto do estacionamento, da mobilidade urbana. Eu acompanho de perto, nos últimos 6, 7 anos, as transformações de Belo Horizonte, o que você tinha há 10 anos atrás e o que você tem hoje, ainda com desafios enormes. Apesar do BRT, que é presidente Dilma Rousseff, inaugura domingo, e que já está circulando, mas tem obras ainda em andamento, já tem melhorado bastante, claro, com transformações ainda em andamento. Mas a cidade de Belo Horizonte, hoje, tem um conjunto de obras importantíssimas do ponto de vista da mobilidade, tendo melhorado, portanto, o acesso a equipamentos como a Expo Minas, o próprio Mineirão e a rede hoteleira. Claro que é uma cidade que precisa se ajustar em permanência, dado Minas ser a terceira economia do país, Belo Horizonte ter uma importância econômica e política grande, portanto, essa infraestrutura precisa melhorar. A agenda de tributos, a agenda de melhoria do ambiente de negócio, não só para o turismo de negócio, mas para outros segmentos, precisa ser trabalhada. Nós estamos no Ministério do Turismo atendendo, acolhendo a reivindicação do setor do trade turístico para pensar efetivamente a questão de tributos, os custos sobre a economia de serviços para podermos avançar competitivamente. A questão do estacionamento, é evidente que em qualquer grande cidade brasileira, e isso é, e aqui inclusive para Brasília, na cidade também que foi planejada, é um desafio de qualquer cidade que quer acolher um grande contingente de turistas, sobretudo num evento em que concentra muita gente. Os investimentos que foram feitos, eles todos apontam para o futuro, não foram investimentos para a Copa, mas, claro, que tanto Belo Horizonte como outras cidades brasileiras terá que preparar-se para viabilizar todos esses investimentos que foram feitos, inclusive na hotelaria. A hotelaria de Belo Horizonte se expandiu, no entorno se expandiu bastante, e, portanto, é preciso que Belo Horizonte e Minas Gerais saibam continuar atraindo eventos de maneira a tornar esses empreendimentos todos viáveis. Kátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte, você tem outra pergunta para o ministro? Sim, uma pergunta mais institucional e de auxílio também. Como esse turista que vem de fora, ou mesmo os turistas da nossa grande terra brasileira podem fazer para ligar algum telefone, enfim, fazer reclamações, sugestões e até elogios para que possamos melhorar essa acolhida aqui no nosso país? Bom, aí em Belo Horizonte e a Secretaria, tanto a Secretaria específica ligada à Copa, como também a Secretaria Municipal de Turismo e a Secretaria Estadual de Turismo disponibilizaram através dos centros de informação turística informações para que o turista possa buscar não apenas relacionado às alternativas, a bares, restaurantes, entretenimento, informações de utilidade pública, mas também em situações em que tem algum incidente e ele necessite, por exemplo, se reportar a um centro de atenção ao turístico no caso de questões de segurança. Então, o Ministério do Turismo lançou ontem com a Embratur um aplicativo que está disponível inclusive em inglês e em espanhol e qualquer turista vai poder baixar, vai ser informado que é num bar, restaurante, hotel, onde ele chegar vai ter a informação que ele pode baixar o aplicativo chamado Fellow Trip em que ele encontra informações sobre o que ele precisa para se locomover, para usufruir da experiência turística aí em Belo Horizonte e mesmo no entorno de Belo Horizonte. Então, nós estamos, através das secretarias municipais e estaduais de turismo, também dos centros de atendimento ao turista, com informações para que ele possa se orientar e obter a informação que ele precisa. Nós estamos também, estamos finalizando a distribuição, através dos Ministérios Esportes, de mapas, mapas que serão disponibilizados nos centros de atendimento ao turista, na rodoviária, no aeroporto, nos hotéis, de maneira que ele pode fazer uso dessas informações e com os aplicativos completar, portanto, de qualquer maneira, nós temos também no Ministério um número da ouvidoria que pode ser acessado através do nosso portal e qualquer reclamação, nós vamos de maneira integrada poder atendê-lo. Cátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte, Minas Gerais, muito obrigada por sua participação com a gente no programa. Bom dia, ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista vai estar disponível na nossa página na internet em www.servicos.ebc.com.br. Ministro Vinícius Lages, vamos agora à Fortaleza, no Ceará, conversar com a Rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza, onde está Rodrigo Neto. Olá, Rodrigo. Bom dia para você. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. É um prazer, uma satisfação para nós cearenses conversarmos com o senhor. A minha pergunta para o ministro é, com base em pesquisas, ministro, infelizmente, Fortaleza ainda é considerada a capital da exploração sexual. A gente convive com esses estigmas. tendo em vista que a Copa do Mundo vai demandar muitos turistas aqui no país, de que forma o Ministério do Turismo vai trabalhar essa questão durante o Mundial? Bom dia, Rodrigo. Essa é uma pergunta muito importante e ela é recorrente. Eu tenho feito entrevistas com jornalistas internacionais e mesmo do país em que alertam para esse ponto que o senhor levanta. nós todos sabemos que, sobretudo, nas regiões litorâneas do país, ocorre a presença de turistas que, de alguma forma, têm essa conduta de buscar alguma interação com essa conotação que o senhor menciona. nós do Ministério do Turismo não consideramos este tipo de interação como um segmento. Por isso tanto, o termo turismo sexual para nós não existe enquanto um segmento. O que existe são indivíduos que buscam através desses contatos algum tipo de relação que, evidentemente, quando ela se enquadra nas infrações previstas no Código Penal, no Estatuto do Menor e do Adolescente, nós agimos de forma coercitiva. O Ministério do Turismo, aliás, a Secretaria de Defesa dos Direitos Humanos tem o DISC-100, que é uma ferramenta disponibilizada para acolher denúncias, sobretudo, nos casos em que crianças e adolescentes estão envolvidos. O Ministério do Turismo fez um trabalho de sensibilização e, graças ao engajamento do trade turístico, sobretudo, bares, hotéis e restaurantes, mas também restaurantes ao longo de estradas, de rodovias, para que nós pudéssemos ter um alerta, uma atenção, distribuímos cartazes, fizemos uma campanha, inclusive, no Carnaval desse ano, junto com a Secretaria de Direitos e Defesa Humanos para acolher denúncias quando envolve jovens e adolescentes, portanto, o abuso e a violência sexual envolvendo jovens e adolescentes. O comportamento de adultos que interagem com turistas evidentemente é uma situação que pode, sem dúvida, fortalecer esse preconceito ou esse tipo de estigma que se tem relacionado ao nosso país. Diga-se passagem que isso não é só um problema brasileiro, problema de outros países também em desenvolvimento ou que tem ainda de alguma forma uma presença em alguns trechos de maior visibilidade turística desse tipo de, digamos, até de profissional, mas nós no Ministério trabalhamos para que não só essa imagem que o país poderia ter relacionada a esse tipo de comportamento ela desaparecesse completamente e trabalhamos firmemente nas nossas campanhas para que sobretudo relacionadas às práticas que envolvem crianças adolescentes ela seja banida, punida coercitivamente pelos conselhos tutelares da criança e do adolescente estão preparados para acolher inclusive denúncias isso não é um problema da pessoa que está envolvida é um problema de toda a sociedade portanto nós do Ministério do Turismo junto com o Trade estamos alertando para que nesses casos em que houver criança e adolescente nós podermos todos denunciar e tem crescido o número de denúncias o que isso é muito bom e sobretudo as medidas coercitivas Obrigada Obrigada Rodrigo Neto da Rádio FM Dom Bosco de Fortaleza no Ceará pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro o programa que recebe hoje o Ministro do Turismo Vinícius Lages Ministro vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM onde está Marcelo José Olá Marcelo bom dia pra você Muito bom dia Kátia bom dia Ministro Vinícius Lages Ministro a expectativa de que os turistas devem gastar aproximadamente 7 bilhões de reais durante essa Copa do Mundo e esse montante me parece ministro ele não envolve a movimentação indireta e também induzida desses desembolsos ou seja essa movimentação financeira pode até dobrar inclusive em relação a projetos da pasta de turismo ministro onde essa captação de recursos pode ser aplicada Obrigado Marcelo excelente pergunta eu sempre tenho defendido o evento Copa do Mundo como um grande evento gerador de fluxo turístico sem necessariamente ainda que isso entrou no debate sem dúvida no último ano dos impactos econômicos e tal porque enfim realizarmos um evento dessa magnitude para o turismo brasileiro é muito bom pela projeção que dá ao país a possibilidade de nós estarmos interagindo com 186 nacionalidades enfim a possibilidade de fazermos o que outros países já fizeram e conquistaram portanto novos fluxos turísticos mas é claro que o debate econômico entrou também nessa equação e nós do Ministério do Turismo realizamos pesquisas realizamos tanto para a Copa das Confederações como para a Jornada Mundial da Juventude como os vamos realizar agora para a Copa do Mundo que se aproxima na próxima semana sobre os impactos econômicos diretamente como você mencionou nós prevemos que os turistas estarão injetando na economia 6,7 bilhões de reais isso com despesas de consumo durante o período da Copa isso evidentemente descontado aquele gasto que o fez chegar até as cidades da sede onde eles vão visitar pelo cálculo que fizemos para a Copa das Confederações há possibilidade de termos aí um agregado econômico um desdobramento na economia a partir desse consumo o turismo o turismo é um vetor também de demanda para a atividade industrial para o agronegócio para o alimento nós fizemos um estudo em 2006 vamos atualizar mostrando o quanto o turismo consome da linha branca por exemplo ar-condicionado frigobar quanto consome da indústria têxtil da indústria de cosmética e da indústria de alimentos e bebidas e portanto mostrar essa relação que existe entre a economia de serviços turísticos e a economia industrial e do agronegócio como você bem apontou evidentemente que não é só esse impacto imediato é o impacto do agregado nós temos investimentos da ordem de 25,6 bilhões para a realização da copa dos quais 8 bilhões foram para a construção de estádios evidentemente que esse investimento agregado a injeção direta do consumo do turístico ele tem um impacto na economia no longo prazo é claro que uma economia brasileira do tamanho que ela é hoje isso não pode ser assim do ponto de vista relativo tão significante como se pode imaginar mas gera sim vetores importantes que podem se desdobrar no pós-copa eu acredito que a economia dos esportes a economia do turismo de eventos ela pode crescer muito no Brasil com a melhoria da infraestrutura que nós temos de aeroportos hotéis bares e restaurantes e a infraestrutura logística nós podemos nos preparar para ser um dos países que mais recebe eventos internacionais do mundo porque temos uma oferta turística de qualidade e vamos ter infraestrutura então eu apostaria muito no turismo de eventos de negócio no turismo ligado ao nosso patrimônio natural no turismo ligado às nossas cidades históricas e ainda a orla brasileira que é inexplorada ainda do ponto de vista do potencial que nós temos então nós vamos trabalhar nesses eixos daqui pra frente de forma intensa Obrigada Marcelo José da Rádio Rio de Janeiro AM pela participação no Bom Dia Ministro Ministro vamos agora a Natal no Rio Grande do Norte conversar com a Rádio Universitária FM onde está César Barros Bom dia César Muito bom dia Cássia muito bom dia também Ministro Vinícius e a todos que nos acompanham aqui em Natal também como nas outras cidades o turismo é o setor que mais deve faturar com a Copa do Mundo a injeção de recursos financeiros no Brasil deve ser alta na conta do turismo ministro onde mais se deve gastar estão também os pequenos artesãos aqui por exemplo o artesanato é grande destaque no litoral ao longo de todo o país como é que se deu a preparação dessas pessoas que trabalham nesses setores menores nesses setores mais informais para receber adequadamente as turistas houve alguma política de capacitação dessas pessoas? Obrigado César você tocou num ponto importante e que efetivamente às vezes as pessoas esquecem a experiência turística é feita evidentemente do deslocamento da chegada num determinado destino da hospedagem da busca de um bar de um hotel ou restaurante da fruição de uma experiência turística numa praia num parque temático como vocês no Beach Park ou mesmo numa experiência até de montanha como vocês têm aí em Guaramiranga mas é também no momento de compra de interação com a cultura local que essa experiência turística se completa e o potencial do artesanato brasileiro e especialmente do artesanato searense é enorme nesse sentido o que nós temos feito ao longo desses dez anos de política de desenvolvimento do turismo é de trabalhar com a chamada produção associada o que é a produção associada? é toda a produção de artesanato de alimentos de bebida de produtos próprios da cultura local inclusive as manifestações culturais que podem ter um atrativo turístico que podem ser uma experiência para o turista não apenas de comprar o produto mas também de interagir com o artesão de ver o modo como ele é feito então o Ministério do Turismo vem trabalhando já há algum tempo com a produção associada estimulando que essa produção associada seja parte integrante da oferta turística e o SEBRAE que aí no Ceará tem uma ação forte na área do artesanato desenvolveu um programa específico para a Copa e eu estava no SEBRAE ainda há pouco em 2011 participei da estruturação do programa SEBRAE 2014 em que o artesanato foi um dos elementos centrais dessa estratégia nós acabamos de realizar e estamos realizando em todo o Brasil feiras e exposições em centros de grande visitação como o Shopping Center no chamado Comércio Brasil Artesanato aqui em Brasília numa área de shopping e outras cidades no Rio de Janeiro foi criado o Centro de Artesanato Brasileiro com mostra de todo o país tanto aí no Ceará em Fortaleza certamente nós temos uma produção já qualificada com embalagem com preços com informação que é o que o turista buscava saber como é feito qual é o material porque as questões ligadas ao modo de fazer a história de cada produto é fundamental para agregar valor nós trabalhamos isso junto com o SEBRAE junto com o Sistema S junto com as organizações de produção de artesanato e para o Ministério do Turismo o artesanato é sem dúvida um elemento de grande atratividade aí no Ceará e em outras partes do Brasil Obrigada César Barros da Rádio Universitária FM de Natal no Rio Grande do Norte pela participação no programa e ministro vamos agora falar com a Rádio Band News FM aqui de Brasília onde está Natália Godói Olá Natália bom dia pra você Olá Cátia muito bom dia bom dia ministro faltam poucos dias aí para o Mundial né ministro seis dias mais precisamente provavelmente teremos manifestações por todo o Brasil nos próximos dias e o que eu quero saber do senhor é se o governo vai passar orientações aos turistas que pisarem no nosso país sobre como agir ao se deparar com algum protesto enfim os centros de atendimento aos estrangeiros por exemplo vão dar esse tipo de orientação especificamente sobre como se portar numa manifestação eu diria que não com essa formulação não mas do ponto de vista do esclarecimento do que nós temos de medidas de segurança mas também no caso de necessidade de informação caso alguma manifestação possa ter alguma afetar algum turista que tenha necessidade de se deslocar e portanto a manifestação o impediu de chegar ao estádio ou algum tipo de equipamento turístico que ele deseja e sim nós estamos aqui para ajudar o turista brasileiro o turista internacional a ter uma experiência turística das mais agradáveis possíveis eu estive recentemente reunido com o secretário Tavinho com o secretário de segurança do DF o secretário Cláudio Monteiro também da SECOPA para fazer um balanço da preparação de Brasília para essa Copa Brasília é uma das cidades mais preparadas a capital federal é uma das cidades mais preparadas para acolher esse contingente enorme de turistas que virão para o período da Copa não só do ponto de vista da qualidade dos serviços também da oferta turística aqui do entorno mas também do ponto de vista dos equipamentos nós temos um dos estádios mais bonitos um estádio que recebeu quase 800 mil pessoas quase o dobro de toda a história de uma nega rincha então o que é que nós encaramos Natália a questão das manifestações de uma forma muito tranquila o Ministério do Turismo assim como o governo brasileiro encara essas manifestações de uma forma muito tranquila por quê? primeiro porque os países que virão aqui a maioria dos turistas que visitarão o Brasil eles são oriundos de democracias consolidadas Inglaterra, Estados Unidos Canadá, México Austrália são democracias consolidadas que convivem a França e outros países convivem com manifestações no dia a dia sabem que elas são parte da democracia e evidentemente o que preocupa é se houver algum desvio para uma manifestação mais violenta que possa preocupar mas as forças das ordens integrada nunca tivemos uma ação tão integrada entre polícia civil polícia militar polícia federal eu estive acompanhando parte desse esforço de preparação temos informações sobre a inteligência gerada para esse tipo de ação de maneira que não nos preocupa e sim teremos sempre estaremos sempre à disposição para orientar o turista que em um momento de uma manifestação que impeça o seu deslocamento a encontrar um caminho alternativo e até ajudá-lo quando for preciso Obrigada Natália Godói da Rádio Band News FM daqui de Brasília pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços Ministro Vinícius Lages vamos agora a Curitiba no Paraná conversar com a Rádio Iguaçu AM 830 Eduardo Campa bom dia para você Muito bom dia Cátia Sartori bom dia Ministro Vinícius Lages e a todos os ouvintes telespectadores da TVNBS também os ouvintes aí em todo o Brasil Ministro nós sabemos que a Copa das Confederações realmente foi um grande negócio para o Brasil alavancou o turismo a Copa do Mundo com certeza vai trazer um incremento muito maior ainda para o nosso turismo o senhor acredita que após a Copa teremos outra realidade no Brasil em função de turismo de turistas estrangeiros ministro Obrigado Eduardo sim o Brasil assim como outros países que receberam grandes eventos dessa magnitude exemplo da África do Sul da Alemanha só para citar dois ou mesmo de Londres agora com os Jogos Olímpicos tiveram incremento em torno de 5% e no caso de Londres 10% até do fluxo turístico no ano subsequente nós acreditamos que com a visibilidade que o Brasil vai adquirir com a experiência turística que os brasileiros e os turistas internacionais vão ter no Brasil nós vamos ter condições de projetar ainda mais o Brasil para o mundo o Brasil recebe em torno de 6 milhões de turistas internacionais já tem um fluxo de turismo interno muito bom e crescente precisa crescer ainda mais a classe média incluiu o turismo na cesta de consumo o que é muito bom mas nós queremos ampliar também no nível internacional e essa exposição ela vai permitir que não apenas os brasileiros conheçam melhor o Brasil e é algo que nos interessa muito e vamos fazer uma campanha promocional do Brasil para o brasileiro o Brasil é muito bom é muito bonito é muito bacana tem destinos excepcionais cidades que o brasileiro precisa conhecer talvez nunca tenha ido mesmo em lugares ainda que as pessoas não imaginam que possam ter experiências turísticas inusitadas na fronteira com Roraima por exemplo você tem aí paisagens belíssimas o Monte Roraima você tem Iamapá você tem em Belém em Manaus em grande parte do Brasil sem falar aqui do interior de Goiás o Brasil precisa conhecer mais o Brasil o brasileiro precisa conhecer mais o Brasil nós vamos estar portanto alavancando também o turismo interno que nos interessa muito do ponto de vista estratégico para o país agora do ponto de vista do turismo internacional nós queremos pegar carona nessa grande visibilidade que o país vai ter de 3.6 bilhões de espectadores assistindo simultaneamente os jogos e poder fazer uma campanha promocional de sustentação da nossa imagem trabalhar com aquilo a síntese do que for produzido dessa experiência de Copa para atingir mercados que nos interessam muito mercados emissores crescentes por exemplo na Ásia a Ásia emite para o mundo inteiro precisa emitir mais para o Brasil turistas os Estados Unidos que emite em torno de 600 mil nós podemos ter uma chance grande de ampliar isso a facilitação do visto eletrônico já foi feita se nós avançarmos na flexibilização em relação às exigências de visto com o trabalho de sustentação da imagem gerada pela presença de americanos que vem massivamente para essa Copa adquirir o ingresso para muitos jogos então nós vamos ter chance de poder sim atingir a taxa de crescimento o que significa que em torno de 6 milhões visitam o Brasil já visitaram o Brasil em 2013 que a gente espera que em 2014 a gente tenha pelo menos um incremento de 5% e nos anos subsequentes crescendo com essa taxa mas depende de esforço promocional depende de um trabalho articulado de promoção do país não apenas do turismo mas do produto brasileiro como um todo Obrigada Eduardo Campa da Rádio Iguaçu AM de Curitiba no Paraná pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro lembrando que a íntegra dessa entrevista está na nossa página na internet em www.servicos.ebc.com.br Ministro Vinícius Lages vamos agora a Cuiabá no Mato Grosso conversar com a Dilson Gonçalves da Rádio CBN de Cuiabá Olá Adilson muito bom dia para você A Dilson nós estamos ao vivo lá né Adilson Daqui a pouco a gente tenta falar com a Dilson Gonçalves da Rádio CBN de Cuiabá estamos aguardando o contato dele para poder falar com a Rádio CBN de Cuiabá Bom, vou aproveitar então o início e conversar um pouquinho com o senhor sobre os programas de qualificação para a Copa do Mundo esses programas terminam quando acabar a Copa? O Pronatec Copa sim ele foi programado para encerrar agora no próximo mês nesse mês e nós iniciamos na sequência o chamado Pronatec Turismo que é a continuidade de um programa de qualificação nas competências necessárias para melhorarmos o serviço turístico do Brasil o Pronatec Copa ofereceu 166 mil vagas para todo o país mais 12 cidades-sédes e em torno e o Pronatec Turismo ele se amplia em escala nacional para nós criarmos uma agenda de qualificação profissional para o turismo brasileiro nós sabemos que a economia de serviço depende muito das pessoas o capital humano é da interação do cuidado do servir e com profissionalismo cada vez mais o turista o consumidor brasileiro internacional exige padrões técnicos processos e qualidade no serviço portanto nós vamos colocar na agenda permanente do Ministério a qualificação como sendo estratégica para a competitividade do turismo brasileiro Obrigada Ministro vamos então agora sim conversar com a Rádio CBN de Cuiabá Dilson Gonçalves está nos ouvindo agora bom dia para você fazer a pergunta ao ministro Vinícius Lages bom dia ministro bom dia Dilson prazer falar com o senhor aqui nesta manhã o turismo claro que esse momento é um momento ímpar por Brasil Copa do Mundo o turismo no Brasil num todo em todas as sedes de Copa do Mundo saiu como programado os programas feitos voltados para o turismo nas sedes de Copa do Mundo ministro desculpe você pode repetir a pergunta a Dilson posso posso sim as sedes de Copa do Mundo nós temos aí Copa do Mundo turismo é claro que hoje falar em turismo sem falar em Copa do Mundo não dá mas saiu como programado pela presidência da república o setor do turismo para esse período de Copa do Mundo em todas as sedes de Copa muito bem Adilson sim se nós considerarmos a oferta turística o turismo brasileiro é importante grandes eventos como esse nós atraímos eventos a Embratur faz um trabalho sistemático de atrair eventos para o país internacionais mas também as prefeituras os convention bureaux o trade turístico também se movimenta para atrair eventos para as suas cidades então aí mesmo em Cuiabá nós temos um centro de convenções do Sebraio o estado trabalha também na direção de construir os centros de convenções porque eventos eventos de negócio eventos turísticos são importantes fatos geradores de fluxo turístico para as cidades nós consideramos portanto que a realização de uma Copa do Mundo pelo fato de atrair turistas do mundo inteiro e do Brasil é muito bom para o turismo brasileiro o que é que o turismo precisa? exatamente quem se prepara quem constrói um hotel quem tem um bairro restaurante qualificado quem tem o equipamento turístico aí na Chapada dos Guimarães aí no Pantanal espera que o turista possa chegar até os seus equipamentos para isso é preciso fazer um esforço de promoção de informação turística de de trabalhar a acessibilidade a esse equipamento e o que nós fizemos ao longo desse período através da Embratu e ontem nós apresentávamos todo o ciclo de promoção que a Embratu fez ao longo dos últimos anos sobretudo a partir de 2010 na África do Sul passando por Londres até chegar agora nesse momento em que lançamos a última campanha promocional para fora do país é de promover o Brasil mostrar que o Brasil é um país um dos melhores destinos para se visitar no mundo apesar de nós termos apenas 6 milhões de turistas que nos visitam 97% deles dizem que gostam muito da experiência turística que tiveram e gostariam de voltar para o Brasil então nós esperamos então esse esforço promocional ele posicionou o Brasil claro que a gente pode pode considerar que talvez podíamos ter feito um esforço muito maior mas o esperado para a Copa vai ser alcançado então antes a gente pode dizer que do ponto de vista promocional do ponto de vista das estimativas que o Ministério do Turismo estabeleceu os 600 mil turistas internacionais vão chegar só aí em Cuiabá se espera mais de 27 mil turistas internacionais talvez Cuiabá nunca teve não teria no curto prazo tanto turista visitando como nesse período isso é parte de um esforço de organização de um evento e do esforço do governo brasileiro de colocar Cuiabá também como parte dessa grande Copa do ponto de vista da qualificação a ampliação da oferta de leitos se expandiu também aí na cidade de Cuiabá em todo o Brasil nós temos hoje quase 800 mil leitos disponíveis em todas as 12 cidades-sedes em torno e mais 60 mil leitos alternativos de cama e café apartamentos por temporada enfim camping e outras formas de hospedagem portanto o Brasil se preparou também do ponto de vista de adequar a sua rede hoteleira a rede de hospedagem a qualidade do serviço a qualificação profissional como eu falei a melhoria da experiência turística a capacitação empresarial sistema S o SEBRAE sobretudo que qualificou empresas para se preparar para esse evento então a gente sai muito fortalecido dessa Copa a gente sai preparado com um grande desafio não desafio só de Cuiabá é um desafio do Brasil nós temos que fazer com que os investimentos que foram feitos preparando a cidade de Cuiabá preparando as demais cidades para um fluxo turístico requalificado a gente poder continuar investindo é meu compromisso com o estado do Mato Grosso com o Cuiabá o Ministério do Turismo de dar sequência a esse trabalho de qualificar a oferta turística do Pantanal a oferta turística da Chapada a oferta turística ligada aos negócios ao agronegócio o estado de Mato Grosso é um dos principais centros do agronegócio do mundo então nós queremos estar juntos nesse desafio de transformar efetivamente a economia do turismo numa das grandes fronteiras de crescimento de emprego de renda e de impacto sobre a demais economia agradecemos a Gilson Gonçalves da Rádio CBN de Cuiabá pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro Ministro Vinícius Lages vamos agora conversar com a Rádio Tiradentes FM de Manaus Amazonas Marcos Pontes Bom Dia para você Bom Dia Bom Dia colegas de trabalho Bom Dia ao Ministro aqui em Manaus vou ser muito direto há um corre-corre para a conclusão de vários serviços várias obras no chamado quadrilátero da Copa e pelo jeito faltou planejamento o Ministro concorda com isso Ministro? Olha talvez eu diria que planejamento não fosse especificamente o ponto mais frágil Acho que do ponto de vista do conjunto que nós tivemos de obras, etc., é um volume muito grande, talvez a gente pudesse ter, sim, ajustado melhor esse cronograma de execução. E, sem dúvida, uma melhor correlação entre o volume de obras e o que foi planejado. Mas, de toda forma, nas 12 cidades-sedes, nós vamos ter uma finalização dos equipamentos que são importantes para a realização deste evento. Eu não tive, infelizmente, eu não pude, nas cidades da sede, nesse período de dois meses e pouco que eu estou à frente do Ministério, ter visitado Manaus e olhado de perto o canteiro de obras. Eu tenho conversado com a secretária Oreni, conversei com lideranças empresariais daí. Sabemos que é um desafio, mas eu não teria agora nenhum comentário adicional sobre o que o próprio governo, a Infraero, o governo já esclareceu sobre esse conjunto de obras que está sendo realizada aí. E, para nós, o que importa é que o Estado do Amazonas, que já tem no imaginário do turismo internacional, que representa esse grande patrimônio, esse grande bioma que é a floresta tropical amazônica, ele vai se beneficiar dessa exposição que é a realização dos jogos da Copa I. Eu estarei participando de pelo menos um jogo aí, para estar de perto aí com a delegação ou da Itália ou da Inglaterra. Eu já recebi convites para poder estar aí, para a gente estar de perto. Eu gostaria muito de poder, ainda antes, ter dado um pulo, mas não foi possível. Então, acompanhado de perto e nos preocupou muito o fato de ter algumas obras ainda inacabadas, mas, pelo que já foi colocado aí pelos órgãos competentes ligados à infraestrutura, propriamente, nós já consideramos que vamos ter Copa e que vamos poder ter esse acolhimento de turistas aí em Manaus, da forma que, independente de termos ou não algum atraso, a Copa se realiza e realiza bem aí, que o povo de Manaus sabe celebrar também. Obrigada, Marcos Pontes, da rádio Tiradentes FM, de Manaus, Amazônia, pela participação com a gente. E, ministro, vamos agora a Recife, em Pernambuco, conversar com Aldo Vilela, da rádio CBN de Recife, do JC News. Olá, Aldo. Bom dia. Olá, muito bom dia. Bom, a primeira pergunta que eu queria dizer ao ministro é se essa questão de Copa do Mundo pode incrementar muito mais o turismo em todos os estados brasileiros e se Pernambuco pode ter um diferencial, uma vez que faz parte de uma série de estados aqui no Nordeste que já tem, historicamente, um bom atrativo em se tratando de turistas. Olá, Aldo. Olá, ouvintes da CBN. Sem dúvidas, Pernambuco e o Recife se colocam em uma condição muito avantajada para se beneficiar desse momento em que o Brasil vive. Recife e Pernambuco são um dos destinos mais visitados pelos turistas brasileiros e internacionais. O Recife já acolhe, junto com a Olinda, um dos maiores eventos de celebração no Brasil, que é o Carnaval. Eu mesmo sou um assistido, frequentador do Carnaval daí. Estava aí, em fevereiro, nas ruas e ladeiras de Olinda e do Recife Antigo, participando desse grande espetáculo que movimenta cerca de 800 a 850 mil turistas durante esse período. Portanto, é uma cidade preparada, um entorno também, as suas praias, mesmo a parte do Agreste, aí no caminho de Bezerros, Caruaru, de forma que Pernambuco tem uma oferta integrada de praia e de sertão e até de serra como gravatar. A cidade do Recife tem uma oferta hoteleira de muita qualidade que se expandiu e continua crescendo. Tem uma gastronomia reputada em todo o Brasil já. Tem um ótimo aeroporto, tem obras de mobilidade, tem integração aí, inclusive, com o aeroporto, com o metrô. Eu inaugurei aí no Recife Antigo, no Marco Zero, uma das 500 placas de sinalização turísticas que foram implantadas pela Prefeitura do Recife. O esforço que vem sendo feito de requalificação urbana com ofertas turísticas diferenciadas de turismo de base local, como na bomba do Emetério, por exemplo, que eu visitei, com o trabalho de qualificação desses equipamentos e dos pequenos bares e restaurantes. Enfim, eu não tenho a menor dúvida que Pernambuco, o Recife, sai fortalecido da projeção de imagem. Tem um belíssimo equipamento, a Arena Pernambuco é um belíssimo equipamento esportivo, maneira que Pernambuco pode sair dessa Copa projetando ainda mais o seu destino, a sua cultura e essa capacidade de acolher tão bem e celebrar que vocês têm. Não tenho a menor dúvida, nós vamos estar juntos, porque não adianta simplesmente esperar que o turista venha após esse grande evento. Temos que investir em promoção, continuar atraindo eventos para essas cidades e é o que vamos estar fazendo no pós-Copa. Obrigada, Aldo Vilela, da Rádio CBN de Recife, pela participação. E de Recife, vamos a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conversar com a Kelly Matos, da Rádio Gaúcha M. Olá, Kelly, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia ao ministro. A minha pergunta, ministro, para o senhor é sobre a chegada desses turistas aqui na capital gaúcha. O nosso aeroporto, o aeroporto Salgado Filho, ele costuma fechar nessa época do ano por causa da neblina dos nevoeiros e falta uma homologação da ANAC para que tenha início a operação de um equipamento que vai diminuir isso, que é o ILS-2. A gente falou até aqui no Bom Dia, ministro, com o ministro Moreira Franco. Ele disse que se o aeroporto estiver fechado, não vai causar constrangimento para ninguém. Eu lhe pergunto se o senhor se preocupa com a chegada desses turistas e, segundo, sobre as greves que têm se espalhado pelo país, até como uma forma de pressionar o governo às vésperas da Copa. Aqui em Porto Alegre isso também está acontecendo. Em São Paulo, acho que é a situação mais grave com a greve dos metroviários. Eu pergunto se o senhor e o ministério têm essa preocupação no sentido de orientar os turistas que estão chegando para a Copa, orientar nesse sentido por causa dessas paralisações. Obrigado, Kelly. Obrigado, ouvintes aí da Arigaúcha AM. E, evidentemente, que algumas cidades brasileiras, como Porto Alegre e Curitiba, nesse período do ano, nessa época do ano, nós temos que também contar com a sorte e a benevolência de São Pedro. Evidentemente, se tivermos uma situação climática desfavorável, em qualquer cidade do mundo, em outras épocas do ano, em que neva ou que tem chuvas torrenciais, causa impactos mesmo numa Nova York, numa Londres, em Paris, que são cidades que recebem milhões e milhões de turistas. Claro que isso pode afetar. O que o ministro Moreira Franco colocou é que ele não tem como negociar com São Pedro, portanto, vamos torcer para que as coisas estejam funcionando e esses pousos, a chegada desses turistas se dê da forma mais tranquila possível. Evidentemente que, quanto à questão da greve, a questão das manifestações, se isso se avoluma e causa transtorno do ponto de vista da mobilidade, além do que nós já temos, nós temos mesmo com as melhorias, eu estive aí recentemente na cidade de Porto Alegre e vi as obras que estavam em conclusão, em torno do Beira Rio, ao longo do gasômetro, o viaduto perto da rodoviária, enfim, obras que foram importantes para melhorar a mobilidade da cidade de Porto Alegre, mas a gente sabe que as cidades brasileiras cresceram bastante, o volume de automóveis cresceram bastante e nós já temos, mesmo com as melhorias, uma logística que precisa funcionar bem para que a gente tenha o deslocamento no tempo desejado. Claro, se isso se agrava com greves, com manifestações, com barragem de rodovia e profissionais ou categorias profissionais importantes que estão ligadas ao transporte, eles paralisam, claro que isso vai ter um impacto grande. O que temos feito e o que o governo tem feito, o que tem se tentado é sensibilizar essas categorias, sobretudo as mais importantes do ponto de vista do elo, de conexão entre, que são os metroviários, os rodoviários, mesmo os aeroviários, para que a gente tenha nesse período de Copa um funcionamento normal, porque se tivermos, evidentemente, uma paralisação, nós vamos ter que tomar medidas alternativas, que pode sim, em qualquer lugar do mundo, que tem uma greve de transporte, no aeroporto de Paris ou de Porto Alegre, causa, sim, uma preocupação. Mas nós esperamos que as negociações em curso dissipem esse tipo de ameaça. Só lembrando, ministro, aqui, aproveitando o gancho, que o senhor, agora há pouco conversando, explicou que o telefone da ouvidoria do Ministério vai estar disponível para os turistas que precisarem de informações, e o número é o 0800-606-8484. Ministro Vinícius Lages, do Turismo, eu queria agradecer a sua participação em nosso programa. Obrigado a você, Cártia, obrigado, ouvintes, obrigado, jornalistas que participaram desse momento. Nós estamos com uma expectativa muito boa para as próximas semanas, estamos celebrando esse que é um dos maiores eventos esportivos do mundo. O Brasil tem muito a ganhar, os brasileiros têm muito a ganhar, com essa presença de tantos turistas internacionais no Brasil, com essa projeção do Brasil para o mundo. Espero que juntos saibamos celebrar e oferecer a experiência turística que nós temos tido ao longo dos anos, de muita aceitação, porque receber bem, acolher bem, é algo próprio do brasileiro, e sabemos que todos vamos poder fazer isso juntos com os brasileiros, e os que vão nos visitar, de 186 países do mundo que estarão aqui nas próximas semanas. Obrigado a todos. Obrigada, ministro, e a todos que participaram conosco do programa, meu muito obrigada e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto